Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, o Edu Pomper aqui no canal 3DOS, hoje pra falar de regras novamente, mas uma regras de um joguinho bem simples. É o Skull. Ele é um jogo que não saiu no Brasil, ele é pouco conhecido, mas eu acho ele muito divertido. Ele é um jogo, um part game, até 6 pessoas jogam, ele é de, se não me engano, de 3 a 6, isso mesmo. E tu tem umas 4 fichas na mão, onde uma é uma caveira e a outra são flores. E tu vai fazendo apostas pra tentar virar apenas flores, onde os jogadores vão baixando essas fichas. Quem conseguir fazer isso duas vezes, aposta, vencer a aposta e virar, só flores vence o jogo. Porém, toda vez que tu erra, tu virar uma caveira tua do adversário, tu vai perdendo fichas e pode ser eliminado. E aí se sobrar só um na mesa, esse jogador também é o vencedor. Vou explicar ali, tem uma questão de blefe, tu dá muita risada na mesa porque o pessoal começa a virar as fichas. E aí tu fica naquela tensão, ah, ele vai virar a minha caveira, eu tenho uma caveira escondida, eu blefei. Ou quando tu blefa, o pessoal acha que tu não tá blefando. E aí tu te ama a caveira, porque tu tem que começar virando as tuas fichas e tu mesmo te mata ali e perde uma das tuas fichas. Vale a pena, pessoal, esse Skull aí dar uma olhada nas regras, como é que funciona. E não te esquece, nos segue aí no Insta, no Face e também não esquece de ouvir o nosso podcast, o Papo de Duz. Valeu, pessoal, vamos lá pras regras. Um abraço. Então tá, pessoal, vamos aqui pras regras do Skull, esse party game bem simples e bem divertido, tá? Eu gosto bastante dele, é um jogo fácil de jogar, tá? Bom, o jogo é assim, ó, tu tem essa... cada jogador ganha um desses quadrados aqui, parece aqueles porta-copo, né? O jogo, se tu for olhar, né? Ele tem uma parte mais escura e uma parte mais clara. Todo mundo começa com a parte clara virada pra cima e recebe três desses... quatro desses discos, onde três tem flores e uma caveira. Então cada um tem aqui o seu, bem temático, a arte, eu acho bem legal também, ó. São três flores e uma caveira, né? E eles estão... tem o verso, todos os versos iguais, tá? Então se escolhe um primeiro jogador, todo mundo esconde seus discos aqui. E a primeira coisa que todo mundo faz é baixar um disco. Então o jogador vai secretamente escolher um dos seus discos e vai baixar sem dizer, sem mostrar o que que é pra cada um. Ele apenas tem que deixar claro sempre quantos discos ele tem na frente ali dele, em cima do disco dele. Quando ele botar mais um, tem que me deixar aparecendo, ó, eu tenho dois aqui, tá? Muito bem. Então todo mundo vai botar aqui um disco. Começando pelo primeiro jogador, ele tem duas opções. Ou ele faz uma aposta, ou ele baixa mais um disco. Então é bom dizer que esse aqui baixa mais um disco, o próximo jogador baixa um disco, e esse cidadão aqui resolve fazer uma aposta, tá? No momento que alguém fez uma aposta, ninguém mais baixa disco nenhum, só pode ir aumentando a aposta. O que que é a aposta, pessoal? A aposta é o número de discos que esse cidadão vai virar, começando pelos dele, e todos vão ser flores. Então vamos dizer que esse jogador aqui fala dois. O próximo jogador pode aumentar, ele pode dizer, por exemplo, três. Esse jogador pode aumentar ou passar. No momento que tu passou, beleza, tu não faz mais aposta. Vamos dizer que esse aqui passou, esse aqui diz quatro. Esse aqui desiste e passa, e esse aqui desiste e passa. Bom, esse cara aqui foi o vencedor, tá? Então agora ele vai ter que começar a virar discos, tá? Começando pelos dele, ele não tem opção. Então os primeiros discos que ele tem que virar são todos dele, não importa quanto tem. Então podem acontecer algumas coisas. Vamos dizer que ele vira aqui, eu não olhei, tá? Ele virou aqui duas flores. Ele precisa de quatro. Então ele virou duas. Agora ele pode escolher, por exemplo, ele pode virar a flor desse aqui se ele quiser. Três flores. Muito bom. E aí vamos dizer que ele vira essa daqui. Quatro flores. Ele conseguiu, ele venceu a aposta. Quando o jogador vence a aposta, o que que ele faz? Ele vira o disco dele, esse de baixo, pro outro lado. Se em algum momento... Peraí que tá dando... Tá, deu. Tá? Se em algum momento algum jogador virar novamente o seu disco pro lado original, o jogo acaba e ele é o vencedor. Então se alguém conseguir vencer duas apostas, é o vencedor do jogo, tá? Mas nem sempre acontece isso, tá? Repara que ele pegou a de cima, tá? Tem que sempre a de cima, tá? Ele foi pro outro, ele poderia... Se fosse mais um, ele poderia ter voltado pra cá, tá? Muito bem, mas pode acontecer algumas coisas. Primeira coisa que pode acontecer é o jogador ter blefado e ele tinha uma caveira. Sempre que sai uma caveira, o jogador perde a aposta e ele vai perder um disco. Quando a caveira for do próximo, pro jogador, ele vai embaralhar aqui, tá? E vai fazer o quê? Vai descartar uma ficha pra caixa sem mostrar pros outros, só ele vai saber o que que é. Então pode ter sido uma das três flores ou uma caveira, ele sabe o que que é. Se ele tiver puxado, por exemplo, a caveira de um outro jogador, vamos dizer que quando ele virou aqui, ele vira essa e tinha uma caveira, ele vai dar os discos que ele tem, aquele jogador vai puxar um, vai botar na caixa sem olhar, sem mostrar pra ninguém, ele vai perder um disco também, tá? Se acontecer de um jogador e aí começa a próxima rodada, quem é que começa a próxima rodada? Quem foi o desafiador? Aquele que venceu a aposta é o que começa. Se esse jogador saiu do jogo porque acabaram, obviamente se tu perde toda, se tu tá fora do jogo, quem começa a próxima é o próximo jogador no sentido horário, tá? E é isso o jogo. Quando é que o jogo acaba? Quando alguém acertar duas apostas ou se sobrar só um na mesa, porque os jogadores podem ser eliminados, né? Perdi meu último disco, porque vai ficando óbvio, o pessoal vai descobrindo o que tu tem, né? Eu tenho só dois discos e aí viram os dois, bom, tudo bem, aqui no caso seria uma caveira, mas se virou tem duas flores, todo mundo sabe que tu tem flor, tu não vai ter muito mais o que fazer no jogo, né? Perdeu teus discos, tá fora. Então, se acontecer de sobrar só um outro dia, todo mundo perdeu os discos, né? E sobrou, opa, tô todo bagunçado aqui, se sobrou aqui, ó, botou todo mundo dentro da caixa, sobrou só esse aqui com discos, ele é o vencedor. Pessoal, é isso o Skull, tá? Essas são regras simples, fáceis, e é um jogo de dar muita risada, porque tem muito blê, Felito fica naquela tensão, se eu vou virar mais uma flor ou não, se o cara vai virar a minha caveira ou não. Então, se tiver a oportunidade aí, vale a pena, não chegou no Brasil, espero que venha, porque vai fazer sucesso, certo? Valeu, pessoal, um abraço, até o próximo.